E aí, galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem tá falando é o Edu e vamos pra mais um vídeo. Antes de começar o vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber notificações e comenta seu ID bastante pra você participar das análises. Hoje não vai ter análise, hoje como é dia das crianças, um feriado, vamos de brincadeirinha de criança. Brincadeira de criança, pô, vamos brincar aqui no Abismo 12, né, dia das crianças. Vamos umas brincadeirinhas de criança aqui. Vale ressaltar aqui que eu vou usar o meu Traveler pela primeira vez em um vídeo. Eu vou pôr um artefato de recarga, eu tô com medo dele não carregar. O meu Traveler tá um tanto quanto duvidoso, o meu Traveler. Aqui ó, os talentos, não vou upar ele porque eu vou pegar Arconte, então não vou upar ele, não vou gastar recursos com ele. O Traveler é sempre uma versão da Shopee da Arconte, então pra não ficar injusto do Traveler tá numa conta ali só atrapalhando sem talento pado, sem nada, com os artefatos tudo de qualquer jeito, a minha Sara também vai sem nada. Pra não ficar um time mais favorecido com o outro. Bom, é isso. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta bastante. Quer apoiar o canal, tem o QR Code aqui, tem o Clube de Menos e o botão Obrigado. Me siga nas outras redes sociais, tem as lives também todos os dias. Hoje, dia 12, dia das crianças, vai começar às 5 horas da tarde, eu pretendo começar a live. Como hoje é dia das crianças, vamos com uma brincadeirinha de criança aqui. Vamos no abismo dar uma brincadinha. Eu vou com meus dois personagens Electro aí, porque dizem que quando o boss escaramou chegar, ninguém mais vai poder usar Electro, né? Então vamos aproveitar e usar agora. Vamos lá, duas comps Hyper Carry da Hayden e alguma coisa do Sina aí. Não sei que nome, nome... Esse nome doido aí que o povo inventa pra comp, né? Nada a ver. Vamos lá. Vamos lá, já começamos com o Kazuma aqui, o Kazuma bem didático, não tem muito o que fazer aqui. Apareceu um samurai aqui, ó, um samurai tomou uma lapada ali e já ficou ligeiro. Já ficou ligeiro, já ficou com medo. Ele já tá com medo. Esse daqui tá se protegendo, mas vai ser só sabugada, vai ser só sabugada na frente. Eu vou ter que gastar a ult da Hayden que eu não gosto de ver samurai fazendo gracinha. É, carrega, carrega a ult, carrega, 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 carrega a ult. Ô, droga. Ah, ele carregou, né? Não sei. Vamos lá com o Sarna. Agora é o Sarna. Vamos lá, bora, Sarna. O meu viajante, com os talentos duvidosos lá, igual vocês viram, né? Vamos lá, viajante. Viajante com a build duvidosa. Ô, ele carregou a ult. Ah, que delicioso, cara. Vem, vem vocês, vem vocês, vem vocês. Boa, 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 boa. Boa, moleque, boa, moleque. Vai, Sarna. Boa, Sarna. Boa, Sarna. É isso que a gente quer ver, Sarna. Aê, você que fala que o sino bate fofo. E usa ele com dentro com 16 de proficiência. Você tá certo. Vamos lá. Vamos lá. Morte reluzente, pau. Vai, faz a fila e vem um de cada vez. É, eu errei aqui, errei. Desculpa, perdão. Foi falha minha. Dava pra ter matado todos juntos. Foi falha minha, foi falha minha. Dava pra ter matado os quatro. Eu encarreei eles errado. Mas tudo bem. Passamos com o ult e com todo mundo, é o que importa. Vamos só administrar aqui. Passamos com menos de um minuto. Vamos só administrar. Vamos só administrar. Eu não vou fazer loucura de gastar minha ult. Vamos só administrar. Administrar. Beleza. Só administrar. Agora, agora o negócio fica meio sério. Que agora é o... Oxi. 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 Que demora é essa? Nem no celular demora desse tanto, pô. Aqui não vai se aproveitar do corvo da ficha. Eu nem vou gastar ult do Sarna. Aqui vai ser o corvo da ficha que vai carregar nós. Vai tirar uma vida dele aqui. Beleza. Vai querer ver ele correr? Vai correr não. Vai correr não. Vai correr não, Marianette do inferno. Correu. Correu. Ah, desgrama. Eu também lutei na hora errada. Vocês viram ali? Eu lutei mó torto. Aqui é só administration, né? Aqui é só administration. Vem, Cor. Vem mais perto. Vem mais perto, Cor. Aqui é só administration. Ele vai querer correr. Eu entendo o medo dele de querer correr. Eu não vou julgar ele. Eu não vou gastar minha ult com você, meu chapa. Você me desculpa. Eu não vou gastar minha ult com você. Toma. Toma uma bicada de 30k na sua cara aí pra você aprender. Você é fichinha. Eu quero agora o... Ah, o cubo pirâmide satânico ali que vai vir na próxima. É ele que eu quero enfrentar. Você é fichinha. Você é fichinha. Se for menor... Aí é complicado esse buff. Só veio o buff bosta, velho. Só veio o buff bosta. Agora é a hora. Morram! Perante o meu corte divino! Agora é o Sarna. O Sarna versus a pirâmide. Vamos lá, pirâmide. Você tá ferrado agora, pirâmide. Ah, droga. Perdi o buff do Milelif. Eu taquei o pilar errado. Droga. Cadê esse Zé Ruelo? Vem, Zé Ruelo. Vem, Zé Ruelo. Ah, saiu o dendro do bicho, caralho. Eu tava sem o ult do viajante. Falei que o viajante estava totalmente duvidoso. Ninguém acreditou em mim. Ninguém acreditou em mim. Bom, o Sarna tá ultado de novo. Vamos lá, Sarna. Cadê? Cadê o Zé Ruelo? Não foi meus melhores tempos, né? Mas é a primeira vez que eu tô gravando. Eu não vou gravar 30 vezes pra sair um vídeo bonito. Eu tenho preguiça. Quem me acompanha sabe que eu tinha preguiça de gravar vídeo no YouTube. Então eu não vou gravar mais uma vez. Nem ferrando. Eu peguei uma conquista aqui. Então é isso aí. Esse é o videozinho. Brincadeirinhas de criança aí. No dia das crianças. Amanhã as análises voltam. Um beijo pra todo mundo. Tchau, tchau.